Olá, sou o Dr. Renato Hitchio e hoje vamos discutir um tema essencial, a abordagem do sistema de saúde contemporâneo que muitas vezes se concentra em tratar os sintomas das doenças em vez de enfrentar suas causas subjacentes. Neste vídeo, exploraremos as implicações dessa abordagem, as razões por trás dessa prática e proporemos alternativas que poderiam revolucionar o paradigma atual de tratamento de doenças. Então, vem comigo! O Sistema de Saúde Contemporâneo Embora tenha progredido significativamente nas últimas décadas, ainda é alvo de críticas profundas por sua abordagem centrada em tratar os sintomas das doenças em vez de enfrentar as causas subjacentes. Esta crítica não se limita apenas às práticas médicas, mas também às políticas de saúde pública que são formuladas e implementadas. Neste vídeo, exploraremos as implicações desta abordagem, investigaremos as razões por trás desta prática e proporemos alternativas que poderiam revolucionar o paradigma atual de tratamento de doenças. A medicina moderna é frequentemente elogiada por sua capacidade de tratar uma ampla gama de sintomas através de intervenções farmacológicas e cirúrgicas. Pacientes com hipertensão recebem anti-hipertensivos. Aqueles com diabetes são tratados com insulina e outras medicações, e indivíduos com problemas cardíacos são submetidos a procedimentos invasivos como angioplastia e colocação de estentes. Embora essas intervenções possam aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida a curto prazo, elas raramente abordam as causas subjacentes das condições de saúde. A influência poderosa da indústria farmacêutica no sistema de saúde contribui significativamente para este tipo de abordagem. As empresas farmacêuticas lucram enormemente com a venda de medicamentos que precisam ser tomados continuamente pelos pacientes. A pesquisa e o desenvolvimento de novos fármacos frequentemente focam em encontrar curas sintomáticas que vão garantir um fluxo constante de receita ao invés de soluções permanentes que poderiam erradicar a doença. Esse modelo de negócios perpetua um ciclo sem fim no qual os sintomas são suprimidos temporariamente, mas as doenças subjacentes continuam a ir a progredir. Uma das consequências mais graves dessa abordagem é a criação de uma dependência crônica de medicamentos. Os pacientes frequentemente se encontram presos a um regime de múltiplas medicações diárias sem uma visão clara de recuperação ou melhoria significativa a longo prazo. Além dos efeitos colaterais potencialmente debilitantes, essa dependência também pode levar ao aumento dos custos de saúde, tornando o tratamento inacessível para muitos. Ao focar apenas em tratamentos sintomáticos, o sistema de saúde muitas vezes negligencia a educação dos pacientes sobre as causas de suas condições e as mudanças no estilo de vida que poderiam promover a cura. Os pacientes raramente são incentivados a entender a fundo suas condições ou a tomarem medidas proativas para melhorarem sua saúde de forma holística. Isso resulta em uma grande falta de autonomia e empoderamento, onde os indivíduos ficam à mercê das prescrições médicas sem entender, na realidade, o impacto de suas escolhas diárias de saúde. Numerosos estudos já demonstraram que muitas doenças crônicas são diretamente influenciadas pelo estilo de vida e pela nutrição. Dietas ricas em alimentos processados, açúcares e gorduras trans estão ligadas a doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e várias formas de câncer. Além disso, a falta de atividade física, o estresse crônico e a privação de sono desempenham papéis cruciais no desenvolvimento e na progressão dessas condições. No entanto, essas causas raiz são frequentemente ignoradas em favor das soluções farmacológicas rápidas. Os determinantes sociais da saúde, como condições de moradia, acesso a alimentos saudáveis, educação e renda, têm um impacto profundo na saúde das populações. A exposição a poluentes ambientais, toxinas e substâncias químicas também contribui significativamente para o desenvolvimento de doenças crônicas. Apesar dessas evidências, as políticas de saúde muitas vezes não abordam adequadamente esses fatores, preferindo focar em tratamentos médicos convencionais que não conseguem resolver essas questões subjacentes. A medicina integrativa propõe um modelo de tratamento que combina a medicina convencional com terapias complementares e alternativas, focando na cura holística do indivíduo. Essa abordagem reconhece a importância de tratar o corpo, a mente e o espírito como um todo interconectado. Intervenções como acupuntura, yoga, meditação e terapia nutricional são usadas em conjunto com tratamentos médicos tradicionais para abordar as causas subjacentes A prevenção primária enfatiza a importância de medidas preventivas para evitar o desenvolvimento de doenças. Isso inclui campanhas de educação em saúde, programas de promoção de estilo de vida saudável e políticas públicas que incentivam ambientes mais saudáveis. A prevenção primária visa reduzir a incidência de doenças crônicas através de mudanças comportamentais e intervenções precoces, abordando diretamente as causas raiz. Para transformar o sistema de saúde, é crucial uma reformulação das políticas de saúde que incentive a abordagem dessas causas geradoras das doenças. Isso inclui o aumento do financiamento para pesquisas sobre prevenção e tratamentos holísticos, a criação de incentivos para práticas médicas que promovam a saúde integral e a implementação de políticas que abordem os determinantes sociais e ambientais da saúde. Concluindo, a crítica à abordagem atual do sistema de saúde em tratar sintomas em vez de causas raiz é fundamentada em uma compreensão profunda das falhas estruturais que perpetuam a doença em vez de promover a cura. Ao focar em uma visão mais holística da saúde que integra tratamentos médicos com mudanças no estilo de vida e aborda os fatores sociais e ambientais, podemos criar um sistema de saúde que realmente promova o bem-estar a longo prazo. Essa transição exige coragem política, inovação e uma mudança cultural na forma como entendemos e tratamos a saúde. Vamos juntos nessa jornada por um sistema de saúde mais eficaz e humano. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre saúde e bem-estar. Deixe seus comentários abaixo e nos diga o que achou do tema. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho